O Grupo de Apoio Orçamental felicita o Governo de Cabo Verde pela sua bem-sucedida estratégia de combate à Covid-19. Por outro lado, constata ainda que as taxas de desemprego continuam desafiadoras para o país, porém, congratula-se com o Governo pela sua ambição de priorizar a empregabilidade dos jovens desempregados. A porta-voz do Grupo de Apoio Orçamental, a embaixadora da União Europeia, Carla Grijó, adentrou ainda que há toda a abertura para ajudar os países na mobilização de recursos necessários para fazer face à crise climática, à da Covid-19 e também à da guerra na Ucrânia. Estas crises vêm-nos lembrar que, quando definimos os nossos objetivos de médio prazo, estávamos, afinal, no bom caminho. Era mesmo por aí que tinha que ir, porque o cumprimento desses objetivos vai, na verdade, permitir que Cabo Verde reforce a sua capacidade de resposta também às crises que estamos a viver no plano mais imediato. Obviamente, tudo isto foi discutido nas muitas sessões que tivemos ao longo desta semana, de forma muito transparente e colaborativa, a um nível político, mas também com um nível técnico, com diferentes ministérios. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro, como acabou de referir, apontou-nos aos parceiros um número que corresponde àquilo que o Governo estima ser necessário. O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, que falava também durante a conferência de imprensa para o balanço da missão do Grupo de Apoio Orçamental, garantiu que Cabo Verde precisa de cerca de 80 milhões de euros para fazer frente à situação de emergência, resultado da crise alimentar, energética e da guerra na Ucrânia. Os dados que nós temos hoje, os melhores dados, em termos de intervenção do Estado para proteger as famílias, as empresas e para proteger a coesão social e para acelerar a transição energética, apontam para valores à volta de 80 milhões de euros, que é um volume extraordinariamente importante, que nós não temos no orçamento do Estado, temos de mobilizar recursos externos para podermos intervir, e é óbvio que nesta intervenção o Estado deve procurar ser efetivo, ser seletivo, porque o que nós pensamos e que faz todo sentido é que o Estado tem de intervir, mas para proteger particularmente as famílias mais pobres, as famílias menos possidentes e aquelas que precisam de uma intervenção do Estado. O vice-primeiro-ministro declarou-se contente com a existência dessa abertura da parte dos parceiros do Grupo de Apoio Orçamental para discutir com o Governo as melhores soluções para viabilizar um quadro de financiamento que possa permitir ao Estado intervir a curto prazo, promovendo uma estratégia de médio e longo prazo. A crise existe, as consequências também, e somos nós todos que temos de pagar a crise. Pagámos uma parte hoje, uma parte amanhã ou depois de amanhã, mas somos nós que temos de pagar a crise, mas neste processo de pagamento temos de proteger aqueles que precisam de uma proteção. Portanto, é nesse sentido que nós entendemos esta abordagem do Banco Mundial que faz todo sentido. Se os recursos são ilimitados, podemos intervir em relação a tudo e a todos. Se os recursos são limitados, temos de ser seletivos para podermos ser eficazes e podermos aportar resultados. Portanto, faz sentido sim protegermos os mais pobres, os mais vulneráveis e aqueles que precisam de uma intervenção do Estado. É isso que estamos a fazer e vamos continuar a fazer de forma mais eficiente, mais séria, mais pronta, para que o Estado aqui possa também cumprir com a sua obrigação. A missão do Grupo de Apoio Orçamental, que ficou marcada pelo regresso da Espanha, decorreu de 9 a 15 de junho de 2022 e foi oportunidade para discutir com o Governo questões relacionadas com a estabilidade microeconómicas, situação fiscal e gestão das finanças públicas, emprego e empregabilidade, a redução da pobreza, entre outros aspectos.